Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí, meu nome é Matheus, já se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Ativa o sininho E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ter mais um react aí, né, que o primeiro react foi do Brian James E hoje vai ser do Victor Wayne by Wanna, Wanna, Wanna A few moments later Ah, eu não sei o nome dele, mas o sobrenome dele na verdade, né Mas tá aí o sobrenome dele aí na tela, beleza? Então hoje a gente vai reagir a ele, tentaremos o Scott Anderson Então é isso rapaziada, espero que vocês gostem, deixe seu like aí, se inscreva aí no canal, beleza? E é isso, vamos para o vídeo Então vamos dar uma olhada aqui nas jogadas que ele tem aí, né, vamos ver Danque, a danquezinha já começa, já esquenta Vou botar danque aí Hummm Tipo o Kobe, é Remesse, é ó, Remesse de Ivan, ele tem Tipo a render pack, hummm Os dois foi, ei Hummm Ei, Ivan Arremesse de falta, hein Esse aí foi o Tuco, mano Tá vendo do cara, mano Ele quer, tá o outro também, ó O cara quer fazer uma bandejinha aqui, eu soltar aqui, mano Não dá, velho Olha lá Isso aí, foi foto de ataque, tá vendo? Olha lá, o Tuco É só algumas jogadas aqui, rapaziada, que eu vou tá dando uma olhada aqui, beleza? Porque, é... Olha lá, o Tuco Mano, tipo Eu achei da hora nele, porque ele... Parece assim, um Duran, né? Parece Duran pela... Eu lembro da dura dele, mas ele também tem uma habilidade, então... Tipo, parece muito com ele, só que ele ainda é mais alto, mano Ele tem dois e vinte e quatro, não me lembro, dois e vinte e três, não foi assim, né? Vou dar uma olhada aqui, eu vou deixar aí pra vocês, né? Ele é muito alto, mano, e aí tipo, olha lá Ele é do lado do Gobert, sabe? O Rudy Gobert Mano, tipo, o cara aqui, olha nele, velho Olha onde ele buscou essa bola, mano Tá louco Simplesmente um absurdo, mano É um alien esse cara aí E eu acho que ele ainda... É ano que vem ainda que ele vai entrar pra Liga, se... Se ele consiga entrar, né? Ele já tem 18 e 19 anos 19 Errou a Dunk, mas tá bom Olha lá, o arremesso de três Matou Ele tem arremesso também, hein Mas ele prefere mais as Dunk, né? De... direito, mais de perda Ponte aérea é dele, mano Ponte aérea não tem nem como... Posso fazer uma foto ofensiva Ou defensiva, né? É... Pelo que... é porque aqui é só um... Só os highlights, né? Tipo, só os melhores momentos, mas... Parece que aí, ó Ele tem uma bolinha de três em cima, tá ligado? Vamos lá pra render back Hum, passa É, mano Ele é completinho, tá ligado? Toco Na cabeça de todo mundo pulou o cara, mano Cê é louco É, Toco, mano Sempre vai ter Porque os caras, tipo... Os caras, mano Não vê que o cara é alto, mano Pior que mesmo, é... Se você... Se faz ele ficar longe Às vezes ainda pega porque... Olha lá Porque mano, não dá O cara é muito alto, mano Muito alto Ele poderia ser... Vamos por... Se o cara fosse arremessar ali Ele poderia pegar Do arremesso do cara, mano Perto do ar Olha aí Esse aí é outro jogo, ó Um jogo de 14 horas atrás Que eu postava da Boyz Life Olha lá o... O Rudy Gobert ali, olha lá Tá ali, ele Assistindo o jogo Parece até aqui Eu tava... O outro jogador Que eu esqueci o nome agora Desse também Mas é assim Vamos ver lá o jogo Vamos ver o que dá, né Esse jogo aí Tá falando que ele fez 36 pontos Vamos dar uma olhada aí Na... Nas jogadas dele, né Show! Tá certo Quem será que consegue pegar a bola? É ele ou, cara? Um outro pivô É... Meio na cara, é isso, né? É... Meio na cara, é isso, né? Vamos dar uma olhada No jogo E ele é pivô, hein? Ele é pivô Olha aqui, ó Olha, ele recebe a bola Aí ele já olha diretamente ali, ó Lá atrás, lá Tá vendo? Onde tá o cara E ele joga É... E tem uns cara que não... Mano Tem uns pivô que não tem visão, tá ligado? Tipo, ele só Quer ficar debaixo do garrafão e já era E esse é o diferencial dele também Assim como o Duran, né? Porque o Duran... Duran não é pivô Mas ele... Olha, essa jogada aí foi... Tá a hora, hein, mano? É... Niu ano, mano Mas sei lá, não conheci Tese... Tese não caiu Se tem problema, nós vai e volta E aí... Nossa, isso aí foi bravo, hein? A marcação dele Olha lá, ele... Ele nem olha o que o cara faz, mano Dá uma olhada, ó Vou voltar aqui rapidinho só pra vocês verem, ó Olha, ele tá olhando só pra... Pra onde ele vai, ó Olha, pô, ele nem olha pra... Direito, ó Jogou Um Toco Já era Esquece Entendeu? Não tem... Não tem outra... Né? Ponte aérea... Ixi, aí sai de baixo, fô O cara até saiu correndo ali Mano, mas é isso, velho Pelo que dá pra ver, ele é completo, tá ligado? Tem tipo... Ah, uma coisa que eu não vi muito ele fazendo é de esquerda, né? Mas... Olha lá... Remesso, ó Remesso ele tem Remesso de três, remesso de dentro, de fora Não precisa nem falar, né? Disse Olha lá, ponte aérea Hum, errou É, tem vezes que falha, né mano? Tem vezes que... Dá aquela escapadinha aí, ele ainda também... Não tá na liga profissional, né? Mas... Ai, mano... Olha lá... Ele só espera, olha lá... O cara vai subir aí... Mano, ele pega, velho Ele só espera... Ele não... Não vai que nem um louco já pra pular Ele só espera o cara levantar de verdade, porque né? Dá aquele alfekzinha, né? Finge que vai subir Aí vai de novo pra subir de verdade, aí ele pega Entendeu? É assim que funciona Ela tem um rebote na cabeça, olha lá Derrubou pro cara, mano Olha lá, cubiii Mano, essas jogadas aí é daora, mano Mano, eu até esqueci o nome dessa jogada que... Tava aqui, mas eu até esqueci E aí, mano... É mano, ele é completo, velho Só... Só isso que eu falei Tem algumas daquilo erra, né? Óbvio É... Na verdade não deveria, né? É... Era melhor ele errar os arremessos de fora do que a Dunk Mas... Tá bom Sei lá... As Dunk... Até que tá tranquilo Porém, a de esquerda eu nunca... Não vi ele... Ele jogando, né? Tipo, bandejinha É... É... É porque é quase impossível você ver ele fazer a bandeja, né? Porque... Tá vendo dentro Ele sobe Só... Só estive o braço, mano Você viu, né? Ele já fez 36... Ele fez 36 pontos nesse jogo nesse filme aí E... É... É... Tá acabando eu já acho Que acabou até Ou não Se está não tá sendo par É... Acabou, olha lá Você sente... Você vai fazer o livro E aí... Acaba É... 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 Acabou É isso, mano Cuidado Só deixa eu dar uma olhada aqui Porque... Tá vendo uma coisa? Eu... Ah... Eu acho que é isso mesmo, ó Ou... Ou... O... 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 Nicolas... G hosta dá uma olhada aqui atrás aqui bem no praticamente no meio da tela aqui eu vou deixar marcado aqui ó Caio Teixeira mano ele foi assistir esse jogo aí ele falou que ia ver né vem Las Vegas aí só para assistir ele tá ali ó é rapaziada e é isso esse foi o vídeo né então rapaziada o vídeo foi isso basicamente é só falar aqui que mano esse moleque é gigante mano eu vou deixar alguns detalhes dele aqui ó ele tem 2,19 né mas na verdade ele tá falando aqui 2,20 na verdade né tem 95 quilos mano e o principal mano ele tem 18 anos mano quando eu vi eu não acreditei velho mas ele tem 18 anos eu já falei 18 anos mano como que o moleque desse tem 18 anos mano olha isso velho eu tenho 18 anos e eu ele tem 1,80 mano cara tem 18 anos tem 2,20 40 centímetros maior que uma célula rapaziada ele pode ser o futuro aí da liga né e talvez eu vou tá trazendo um vídeo sobre o outro menino aí né que eu falei o Scott Anderson jogou com ele também né Ah isso é uma curiosidade ele é francês tá porque para quem não sabe né bom aqui no site diz que ele tá ele tem 18 anos né e tem 2,23 mas lá no outro site fala que ele tem 2,20 então é mais ou menos essa média aí mesmo basicamente o Lebron James se pressionou com ele com 5 jogadas porém não vou colocar aqui porque senão o vídeo vai dar problema entendeu então mas para você ver como que bagulho tá louco hein mano até o Lebron se pressionando com ele né e eu vi um vídeo aí acho que vocês viram também que o Lebron cumprimentou o Ember o Lebron e o Anthony Davis então é isso ele pode ser uma lenda ou não né mas vou mostrar para que ele seja né um francês aí entrando na liga de basquete americana NBA para mim ele é muito parecido com o Duran mas é isso rapaziada o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu like aí se inscreva aí no canal mano é muito importante que você se inscreva mano porque se você não se inscrever eu tenho que fazer o apelo mano infelizmente ou felizmente tem que fazer o apelo e você se inscrever vai ajudar muito o canal entendeu e ativar o Sininho que além de você se ativar você vai receber as notificações entendeu vai ser dos vídeos novos que sair do canal beleza então faz isso aí para nós para fortalecer e até a próxima E aí E aí E aí